Eu sou do óculos Deixa eu trocar de lugar contigo Ele tá confundindo tudo comigo Eu só quero esclarecer Você tá nervoso, você tá nervoso Não, eu tô nervoso Você tá dizendo um monte de número aí e não tá ligando pra lá Você tem toda a razão, eu tô nervoso O senhor tem razão Me deixaram nervoso Mas deixaram nervoso o senhor também Porque eu tô explicando pra esse cidadão Que se ele acha que eu não tenho direito Esse mocinho aí, o outro que perdeu Foi meu aluno na faculdade O Márcio de França Foi meu aluno na faculdade Me convenceram a votar no Dória Eu votei contra o meu amigo no Dória Só tem feito besteira Eu moro aqui, eu pago laudêmio Se eu pago laudêmio pra marinha De quem é a competência do terreno da marinha É pra quem recebe o laudêmio Se não tivesse competência, não podia receber Agora, vocês estão amontoando todo mundo desse lado E do lado de lá, tá todo mundo amontoado Mas a ideia, a ideia não é coerir A ideia é conscientizar as pessoas É, eu não vou perder tempo Eu vou facilitar Tudo bem, porque assim Por exemplo, o senhor Como o senhor é muito mais estarecido Que todos nós aqui Óbvio Exatamente Já vem de tradução A Sobona, a Paris Que eu dou aula de... A Universidade de Sobona Isso não se discute Só que assim Eu queria que o senhor entendesse o seguinte Eu não vou discutir com ele Não, jamais Ninguém quer discutir com o senhor Só que a gente queria passar pro senhor É você, né? A gente queria passar pro senhor o seguinte O senhor fazendo esse tipo Eu não olho Você está motivando vocês Nessa organização de vocês Que não tem poder de polícia Sim Eu não sei se vocês têm IPM Tem que atua a polícia militar O meu irmão Que chama-se francisco É o procurador de justiça Que atua nos IPM Da polícia militar Sim Você não conhece o coronel O coronel Alva do Cábula Sim Conhece ele? Não O atual é o Brito, o Brito? Não, hoje eu atua o comandante da... O secretário de segurança do... Do estado de São Paulo? Da prefeitura Ah, não O Sérgio Delbel O senhor conhece ele? Ele me conhece Então Então você poderia Entrar em contato com ele? Não Eu vou entrar em contato com o coronel Com o presidente do tribunal militar Que é o coronel Geraldo Vocês vão ter um problema Eu não quero Mas se vocês insistem O senhor vai ficar na minha frente Ou eu posso caminhar? Se o senhor passar pelo menos do lado de cá Que ainda é uma ciclovia Já está errado Eu vou passar por lá de cá então Passa por lá de cá Então só me faz um favor Para você ver que eu não estava brincando Não, eu vou falar nada contra o senhor Diz que é para mim esse número aqui Não, eu não vou pegar o celular do senhor Presta atenção Se eu quiser sacanear o senhor Olha aqui Os três telefones Do coronel comandante da CPI do interior Do coronel O senhor acha que eles vão chegar E vão dizer Ô Siqueira Fique calmo Ou vão mandar vir buscar imediatamente a viatura O senhor acha que é a primeira vez Eu fui juiz corregedor do DIPO Dos presídios da capital, amigo E vou mandar vir buscar imediatamente a viatura do DIPO